Iniciamos o programa de hoje falando em relação às armas que foram apreendidas durante uma operação das Forças de Segurança aqui no município da região, lá em Rio dos Índios. A informação que nós temos é que durante a manhã de ontem, desta quinta-feira, uma operação conjunta entre Brigada Militar e Polícia Civil cumpriu um mandado de busca e apreensão em uma residência na linha São Miguel, em Rio dos Índios, onde foram apreendidas uma rifle calibre .22 e dois carregadores, um revólver calibre .38, uma espingalha de pressão 5.5, duas lunetas, 22 munições intactas de calibre .38, 139 munições calibre .22 e .20, cartuchos deflagrados calibre .38. As armas foram apreendidas através do registro na Delegacia de Polícia de Nonuai.